Salve família, estamos pelos acessos, vamos fazer o carregamento Em busca de São José aqui na região de Juazeiro Carregar o Corvo Verde Amanhecer aí, top né A pista tudo abandonado A minha frente só desse para-choque 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 Fazenda de coco aqui né Uma rasgrade agora A minha frente só desse para-choque 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 A cita dá certo A cita dá certo A minha frente só desse para-choque 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 A minha frente só tem que kan Você andava com outro cabinho ali em cima dele O que? Ele se andava com outro, né? Com um brother? É Naquele dia tá Ah, foi um menino aí de Juazeiro Um branquinho, velho É borrachinha, pô Fizeram, mas demorou, velho Ué, é doido Carreguei, sabe o que? Ah Mamão na caixa e os cocos na frente, pô Como é? Coco na frente e as caixas de mamão atrás Carrada feia da porra Fui pra sovar do, tá ligado? Aqui só usa as correntes mesmo, né? É Motor foi deu sem conta aqui em cima também, olha Achei Ah Hum Achei Achei A CIDADE NO BRASIL 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 Só falta o pretinho A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.